Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 70 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrics. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 70. A negação da proposição, se é professor, então é respeitado, é... Letra A, se não é professor, então não é respeitado. Letra B, se não é respeitado, então não é professor. Letra C, é professor e não é respeitado. Letra D, não é professor e é respeitado. Ou letra E, nenhum professor é respeitado. Bom, aqui no caso nós queremos a negação da proposição. Que tipo de proposição nós temos? Nós temos uma proposição do tipo condicional, nós temos um sim então. Então, preferencialmente, vamos fazer a negação primeiro da forma simbólica e depois fazer a aplicação. Dada uma proposição condicional, se P, então Q, a negação dessa proposição vai ficar representada da seguinte forma. Vamos manter a primeira parte, que é a proposição P, trocar o condicional pela conjunção, que seria o E, e negar a segunda parte. É o famoso mané. Mantém e nega. Mantém a primeira proposição e nega a segunda. E aí, o que eu vou fazer? Diante da negação de forma simbólica, sabendo que eu vou trocar aqui o meu condicional, o meu sim então, por uma conjunção, que é o E, eu já vou eliminar algumas alternativas. Quais são as alternativas que eu posso eliminar? Posso eliminar A e AB, porque ele colocou aqui o condicional, já está fora. E aí, eu vou ficar com letra C, letra D e letra E. Uma dessas três vai ser nossa resposta. O que eu vou observar agora? Qual delas ou quais delas mantiveram aqui é professor? Então, temos aqui, apenas na letra C, ele manteve é professor. Aqui ele colocou não é professor, está fora. E aqui apareceu nenhum professor, também está fora. Então, a alternativa correta vai ser a letra C. Note que ele manteve a primeira parte, que é a proposição P, que está aqui. E essa segunda parte, que seria a proposição Q, o que foi feito? Substituiu aqui o condicional, sim, então, pela conjunção, que é o E, e fez a negação da segunda parte. Então, a alternativa correta é a letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.